Música Enfim, muito feliz pelo trabalho, o ano passado passou perto a minha polha aqui né, eu acabei sendo o último carro a classificar naquele outro sistema de classificação que nós tínhamos e acabei classificando em terceiro depois de dominar todos os treinos e ser primeiro em todas as sessões de classificação mas estou muito feliz pelo momento, acho que vale ressaltar o trabalho da equipe, a gente está fazendo a nossa lição de casa tentar concentrar que a corrida é daqui a pouquinho, geralmente tem o sábado todo para comemorar, agora a gente tem poucas horas aí já tem que pensar na corrida de hoje e também na classificação de amanhã Música